Doido para saber o que vai ser hoje, né? Vai ser aí do outro lado da telinha, né? Cláudia usa cachola, o que você usa é cachola também, hein? Então, eu estou mostrando que de um molde você pode ter uma imaginação muito fértil. Você lembra deste molde? Lembra? Ó, um coração, desse de outro coração, do outro coração, do outro coração. Então, desse molde gerou a calça do ex-marido, olha. Aqui, a calça do ex-marido com a esposa dele atual, ó. Gerou esse coração lindo, tá lembrado? Tem aí o passo a passo. Aí, depois desse, gerou o quê? Conta pra mim, conta pra mim. Gerou esse, gente, que foi um vídeo anterior a esse. Está vendo? Quanta coisa bonita você pode fazer com a sua imaginação e com apenas um modelo. Quanta coisa bacana. Quer aprender a próxima coisa bacana que eu vou ensinar a você? Quer? Então, vem. Bom dia, vai ganhando o dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Aquele é Cláudio Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. É isso aí que eu vou fazer. É, é, gostaram? Ó, fiz a lua, o molde da lua, o molde do cachorrinho, né? E o coração é aquele que quem comprou o coração comigo já tem o molde do coração, né? Aí só fica faltando o cachorrinho e a lua. Tá bom? É aquilo que eu falo pra vocês. De um modelo, você pode variar e fazer muitos outros. Esse aqui é o terceiro que eu estou fazendo. Terceiro não, é o quarto. Que eu estou fazendo com o coração. São quatro projetos totalmente diferentes. Eu vou botar na tela final alguns passapassos de coração. Quem quiser dá uma olhadinha lá. Tá bom? Então, é isso aqui, ó. Vou colocar a lua, o cachorrinho... A orelha, gente, o que que eu fiz, ó? Eu fiz um contorno de orelha porque essa orelha não vai ter uma orelha aqui. Vai ter apenas o projeto de uma orelha. Aqui eu vou passar um ponto cheio branco, tá? Fazendo o contorno só da orelha. Não vou colocar nada aqui, não. Senão vai ficar uma coisa meio esquisita aqui. Tá? Então, eu vou fazer só esse contorno aqui. O focinho aqui eu ainda não decidi o que eu vou fazer. Vocês sabem, né? Eu sou louca. Eu começo uma coisa e termino outra. Então, olha só. Já está tudo cortado, né? A partir do molde, tudo cortadinho, bonitinho. Com o que que eu colo, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o que que eu uso pra colar isso? São dois produtos. Quais são? Fala pra mim. Isso! Cola pano ou papel termocolante. Tá? A lua eu devo fazer... Não. Não sei se eu vou fazer com papel termocolante. Não, vou fazer com cola mesmo, tá? Mas quem quiser, ó, papel termocolante. Um lado ele é poroso e o outro lado é liso. Quem não sabe aplicar, também tem... Tem... Vídeos meus que eu ensino a fazer essa aplicação, tá bom? Então, aqui eu vou usar a cola que é mais prático. Então, já sabe, gente. Gente, a cola, botou, colou, acabou. Tá? O papel termocolante, não. Você tira a bota, tira a bota do jeito que você quiser. Tá? A cola, não. Como eu tenho um parâmetro aqui, ó, não vai ficar difícil. Aqui você só tem que ver a altura que você quer colocar o uau uau. O uau uau. Se você quer colocar ele um pouquinho mais pra baixo, né? Como se ele tivesse inclinado, ó, vendo a lua. Ou se você quer colocar ele pra cima. Assim, ó. Tanto faz. Aí, gente, vai do gosto de vocês. Tá bom? Eu tô decidindo aqui se vai pra cima ou vai pra baixo. Ok? Ó. Vou botar um pouquinho mais pra baixo, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Bonitinho, ferro, mandinho. Não é, gente? Bonitinho quando fala assim, Ai, que criança é uma gracinha. Nossa. Acaba com qualquer mãe. Ó. Vamos lá. Vou colar o cão primeiro. O cão-chorro. Passar aqui na beirada primeiro. Ó. Que a partir daqui, a gente vai colando. O resto. Gente, tem problema sair um pouquinho aqui não, tá vendo? Tem problema não, porque aqui vem o viés. Tá? O viés tampa qualquer atufalho aqui, ó. Não tem problema. O preto, gente, é muito complicado de você trabalhar com preto com cola, tá? Porque o preto, ele fica manchado de cola. Então, se você for usar cola, passa bem na beirinha mesmo, que aí o ponto que você vai passar aqui, ó, bem na beirada, ó. O ponto que você vai passar aqui, ele esconde qualquer mancha que fizer no preto, ou até mesmo no vermelho. Tá bom? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, tocar o sininho pra ativar as notificações. Tá bom? E vocês receberem tudo que eu posto. Ó, estica bem, tá? Sempre do meio pra fora. Cuidado pra não ter nada embaixo, hein? Ó, sempre do meio pra fora. Quem quiser adquirir meus moldes, enquanto não sai o caderno, é só entrar em contato comigo aí embaixo, tá? Tem meu telefone aí, entra em contato comigo pelo zap, pra ficar sabendo o preço de moldes, essas coisas assim. Mas já tá saindo o caderno de moldes. Ó, do meio pras pontas. Pra não ficar enrugado, enrugado. Gente, esse coração aí embaixo podia ser de outra cor, tá? Podia ser vermelho, é... Rosa, rosa ia ficar bonito também. Azul, né? Mas cores assim, muito bacanas. Eu fiz vermelho porque eu sou tradicional, né? Velho, eu adoro vermelho. E é tradicional. Então, eu sou tradicional, vai no vermelho. Não passa e cola no meio, gente. Só nas veradas. Aqui, ó. Por exemplo, depois que eu colocar aqui, acabou. Acabou. Não tem mais como tirar. Então, pensa bem, hein? Onde é que você vai colocar isso, hein? Ó. Já desceu. Ficou torto. Aí. Ó. Aí tem que ser aí, ó. Não tem como mexer mais. Já era. Se não, você passa a ponta no... Certo é ter passado a cola no biquinho, né? E depois vem colando. Mas... Já foi, gente. Já foi. Uuuu. Não é um lobo, não. É um cachorro. Olha só. O cachorro é seu. Se você quer que seja um lobo, o problema é seu. Certo? Acho que vou escrever aqui. Au. Pronto, gente. Olha. Colado. Agora, vamos colocar a manta. Deixa eu tirar o excesso aqui, ó. Porque eu não preciso cortar a manta desse tamanho todo. Então, vou tirar o excesso aqui de tecido. Tá? Vou quiltar. Teve uma seguidora aí que pediu pra ver o quiltando. Cortado. Gente, o bom é a manta R2, tá? Mas eu não tenho, vai R1 mesmo. Aqui é assim. Que a gente não tem, a gente inventa. Ó. R1. O que que é R1, gente? Resinada de um lado só. O que que é resina? É cola. Então, significa que ela tem cola só de um lado. Olha eu fazendo cagada. Esse lado aqui, ó. Como é manta R1, ele é macio. Parece um algodãozinho. Esse lado aqui, como ele tem cola, ó. Ele é áspero. Tô falando isso. Que é pra vocês poderem identificarem quando vocês forem comprar a manta, tá? Então, ó. Resinado de um lado só é áspero de um lado. O do outro é o algodãozinho. Vou cortar aqui, ó. Um pouquinho maior. Né? Aí. Assim. Tem sempre que sobrar um pedaço, gente. Então, a gente corta um pouquinho, sempre maior. Pronto. Pra colar isso aqui, gente. Ferro quente. Esquenta o ferro. Bota fogo ali no seu ferro. E nós vamos passar o ferro aqui em cima. Tá? Gente, olha só. Não é passar não, tá? Você tem que demorar um pouquinho com o ferro. Pra o calor tirar a cola e pegar no tecido. Né? Se chegar aqui e fazer assim. Não, tá? Vamos fazer a coisa direita. E presta atenção. E se não, eu vou aí e puxo a sua orelha. Hoje eu tô tagarela, né? Nossa, mãe do céu. Acho que eu engoli um... Sei lá. Engolir alguma coisa. Ah, e outra coisa. Não faz isso em cima da sua tábua, não, tá? É que eu sou doida mesmo. Ó. Tem que deixar um pouquinho. Pra poder puxar a cola. Não vai queimar, hein? E sempre, ó. De dentro para fora. Ó. De dentro para fora. Porque aí ele vai se ajeitando todo. Ó. Dentro para fora. Ó. Devagar. E sempre. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí cola. Gente, quem não tem cola temporária, quando for fazer aqui, colocar a parte de baixo, pode usar alfinete, gente. Que a cola temporária é só pra segurar, pra gente poder costurar. Não tem mais uma razão. Não tem mais uma razão, tá? Então, pronto. Passei. O que que eu vou fazer aqui agora? Gente, vou fazer aquele pontinho que eu faço. Vocês façam aquele pontinho? Vocês façam pontinho caseado? Ah, não sei. Vou pensar. Pronto. Colado, ó. Tá vendo? Ó. Coladinho. Então, vou fazer meu pontinho e já mostro pra vocês. Fiz o pontinho aqui em volta. Ó. Aqui, aqui. Fiz um quilte caminho de bêbado. Você pode fazer reto. Não tem problema. Tá? Só não passa a linha por dentro do cachorro. Tá? Você vem aqui, faz aqui, ó. Para. E vem pra cá e faz. Aqui é a mesma coisa. Vem aqui. Vem, vem pra cá, pula e faz pra cá. Tá? Agora, vou fazer essa orelhinha aqui em branco. Com esse pontinho. Aqui, ó. Esse pontinho aqui. Vou fazer aqui, ó. Orelhinha dele aqui em branco. Bem, turma. Coloquei um olhinho nele. Tá? Você pode botar o olhinho ou não botar, tanto faz. No cachorrinho original não tinha olhinho, não. Tá? Aqui botei um narizinho e aqui o olhinho. Mas não tem necessidade, não. Tá bom? Botei só o que é de frufru mesmo. Então, agora eu vou colocar o forro. Pronto, turma. Isso aqui é tipo um brim muito duro que eu tenho aqui em casa. Achei isso aqui perdido, gente. Como é tapete, é pro chão, então vai pro chão mesmo. Tá? É... Como não é a manta R2, conforme eu falei pra vocês, então eu vou ter que usar a cola temporária. Estourou alguma coisa aí, ó. Vamos usar a cola temporária, ó. Se fosse a manta R2, era só fixar a manta R2. Como é um tecido bem grosso, gente. Ó. Sempre do meio pras pontas, tá? Colou. Colou. Colou em cima da linha. Tudo de uma vez só, ó. Tecido, manta. Bem certinho. Turma, quem quiser meus moldes, é só acessar aí embaixo da página que tem meu telefone. Tá bom? Aí vocês vão saber o preço de todos os meus moldes passando o zap pra mim. Não deixa, gente, de me seguir lá no Instagram, tá? Eu posto tudo lá primeiro. Arroba Atelier Cláudio Velasco. Gente, depois que a gente cortar isso aqui, ó. O que nós vamos fazer? Mas nada, gente. Só vamos passar o viés. Ó. Certinho, tá vendo? Então, eu vou terminar isso aqui, cortar. Vou passar o viés. Quem souber passar viés, tem cards no final da página. Ensinando como passar viés, tá bom? Acabei. Bebei. Ah! Que é o turma que ficou. Então, gente. Vamos ao que interessa, porque tá bom a beça? Vamos aos... Beijinhos? Ih, cinco. Vai, cinco, tá bom? Então, vamos lá, ó. Sônia de Rio Branco, no Acre. A Salete, de Manaus. A Nath Silva, do Uruguai. Oi, Nath. A Sol Souza, de Brasília. E a Edline, de Taubaté, São Paulo. Beijo, 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 beijo. Continue postando aí embaixo, gente. De onde você é, a cidade que tá falando, tá me vendo, pra eu saber aonde eu tô pegando no Brasil e fora do Brasil, tá bom? Então, o que mais? Minha calculadora fácil vai estar no ar daqui a pouco. Só falta a plataforma aprovar. Vocês podem adquirir como calcular o seu produto depois de pronto. Isso mesmo. Vocês vão acessar minha calculadora e vão saber precificar todos os seus trabalhos. Olha que maravilha. Um espetáculo, né? Meus moldes. Quem quiser os meus moldes, tem o telefone aqui embaixo, dá uma ligadinha, passa o zap, tá? Passa o zap que eu mando o preço pra você que tá interessado em fazer essas maravilhas que eu faço. Vai em tamanho natural, tá bom? Eu desenho uma folha, depois mando pra você pelo correio. Enquanto não sair o meu caderno de moldes. Aí o caderno de moldes vai ser diferente do que eu tô fazendo agora. Vai ser mais prático e mais fácil pra mim. Porque, ó, desenhar molde, tá mole não, hein? Vamos, vamos, vamos. Quer ver como é que ficou? Não esquece. Me acompanha lá no Instagram, hein? Arroba Atelier Claudia Velasco. Lá eu posto primeiro que aqui. Lá eu conto minha vida. Aqui eu não conto, é só um túmbalo. E vamos ao que interessa agora? Quer saber como é que ficou? Então, gente, esse foi o último, não foi? O último que eu fiz? Então, eu usei agora não todos os corações, mas apenas o que está dentro. E fiz umas modificaçõeszinhas assim, ó, suculentas pra você. Então ficou assim. Olha, gente. Diz que não ficou mesmo. Ficou, né? Quem quiser pode botar o frufru aqui. Eu coloquei frufru não, mas você pode colocar. Depois de passar o vento, então passa a bebê aqui. Vocês que sabem, tá? Olha que cachorro lindo. Olha que lua linda. Olha que coração que pulsa por você. É isso aí do ateliê. Cláudio Velasco vai ficando por aqui. Um beijo lindo do coração de todos vocês que me seguem. E muito obrigada. Um abraço forte. Muito obrigada por estarem aí me seguindo. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Fui. Mais volta. Tchau. Tchau. Tchau.